Lá vai, lá vai Senta, 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 senta Novinha que é sucesso Chegou o som do verão Olha o foco que aí Lá vai, lá vai Senta agora vai Lá vai, lá vai Senta agora vai Pararatimum, pararatimum, lá vai, lá vai Deixa, deixa, menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai me dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como é que faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Vai sentando, vai sentando É desse jeito, viu, novinha? Senta, 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 senta Tu tá bom sentando? Ó, senta, ó, senta Que pegada é essa, maestro? Tua fila! Olha o busca, olha o busca aí! É, 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 é O sul da galera! Fique aqui no comando, papai Esse é o pegada, hein? Chegou o sucesso! É, é, é Olha o busca, olha o busca aí! O sul da galera! Novinha, tu é sensacional Novinha, tu é sensacional Tá diferente demais Ô cai, ô cai Ô cai com o bumbum pra frente Cai com o bumbum pra trás Cai com o bumbum pra frente Vem que vem Mas essa é a novidade Foi a turma que lançou Vem que vem que vem novinha Empinando com terror E as novinhas salientes E cada vez pedindo mais Novinha, senta gostoso Devagar você compra Ô cai, ô cai Ô cai com o bumbum pra trás Eu disse cai, ô cai Ô cai com o bumbum pra trás E cai com o bumbum pra frente Ô cai com o bumbum pra trás Cai com o bumbum pra frente Só cai com o bumbum pra trás Mas essa é a novidade, foi a turma que lançou Vem, vem, vem novinha, empinando com terror E as novinhas, além de cada vez perdido mais Novinha, senta gostoso devagar, você compra Oh cai, oh cai, oh cai com o bum pra trás Oh cai, oh cai, oh cai com o bum pra trás Cai com o bum pra frente Oh cai, oh cai, oh cai, oh cai com o bum pra trás Oh cai, oh cai, oh cai com o bum pra trás Que balanço esse maestro! Olha o Fusca, olha o Fusca aí! O som da galera! Xiii! Joga pra cima, Mestre! Vai! Olha o Fusca aí! É! O som da galera! Oh falou que ia dormir Oh tá querendo me enganar Já bistei no camarote Na pista tu tá que tá Falou que ia dormir Oh tá querendo me enganar Já bistei no camarote Na pista tu tá que tá Tá bebendo, tá se achando Tá pensando que eu sou louco Oh mulher tu quer mentir pra mentiroso 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 Tá bebendo, tá se achando Tá pensando que eu sou louco Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Falou que ia dormir e tá querendo me enganar Te abestrei do camarote na pista, puta que tá Falou que ia dormir e tá querendo me enganar Te abestrei do camarote na pista, puta que tá Tá bebendo, tá se achando, tá pensando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Olha a fosca, olha o balanço Te abestrei do camarote Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Tá bebendo, tá se achando, tá pensando que eu sou bobo Vai, vai, vai Tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Olha o balanço Esse é o balanço do Fusquinha, pai Sul da galera, sul da galera Que tique no comando Solta no paredão, playboy Solta que é sucesso Olha o foco e aí o sul da galera Olha a cabeça, cão de raça Que quer pegar as cadelas Cabez, cão de raça Que quer pegar as cadelas Ui, cateouro, manda pras 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 cadelas Vá, vai, vem no swing, maestro Ha, 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 ha Um abraço pros meninos do ponte dos cateouros Atenção, pai, que me errar Sucesso, papai Olha o foco e aí Mas pras cadouras aqui do baile Eu vou mandar pra elas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cachorra aqui do baile Eu vou mandar pra elas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Pra cima Ui, que é de ouro Manda pras cadelas Ui, que é de ouro Fica em fim Ui, que é de ouro Manda pras cadelas Ui, que é de ouro Manda pras cadelas Manda pras cadelas Ui, cachorros, manda a prasca delas Ui, cachorros, manda a prasca delas Alô, Matinho, bode dos cachorros Ui, cachorros, manda a prasca delas Ui, cachorros, manda a prasca delas Pra cima, pra cima O som da galera Sucesso Ui, cachorros Finamigene, pinocomor Olha o Fusca aí Vai Finamigene, pinocomor Que filha novinha, vai, mãe Vem comigo assim, ó Sim, os pontos de sete Vale a domingo de tarde Vou no orelhão Pra ligar pras novinhas Mas de rolé na cidade Nosso bom dia invade Deixando elas loutinhas Mas bebendo isso Outras bebem de chão Chegou Fusca, virando Vem pincar que dá bombom Na migene, pinocomor Vai, vai Isso é sucesso Vamos da mil e cem Ele empina o bumbum Empina, negona Vai Na mil e cem Ele empina o bumbum Empina, empina, empina Vamos da mil e cem Ele empina o bumbum Chegou o sucesso, hein Olha o Fusca aí Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui, quem manda é o padrão Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui, quem manda é o padrão Todo mundo arrojando, vambora! Olha o Fosca aí! Aqui quem manda é minha galera E parou, o Fosca que chegou Vou arrumar uma mesa lá na frente pro senhor Caçando esse uísque, Red Bull vem à vontade Eu venho aqui pra mesa, chegou sua majestade Oh parou, o Fosca que chegou Vou arrumar uma mesa lá na frente pro senhor Caçando esse uísque, Red Bull vem à vontade Vou vir aqui pra mesa, chegou sua majestade Mas patrãozinho se quiser pode beber Minha função é essa e estou aqui pra te servir, servir, servir Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Vai pegar gelo, babão, respeita a autoridade aqui, quem manda é o padrão Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui, quem manda é o padrão E o telefone do sucesso é Sete, sete, três, nove, um, nove, oito, quarenta e um, quarenta e um Olha o Fosca aí É, 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 som da galera E parou, o Fosca que chegou Vou arrumar uma mesa lá na frente pro senhor Caçando esse uísque, Red Bull vem à vontade Eu venho aqui pra mesa, chegou sua majestade Mas patrãozinho se quiser pode beber Minha função é essa e estou aqui pra te servir, servir, servir Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui, quem manda é o padrão Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade aqui, quem manda é o padrão Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo da mão, vai pegar gelo da mão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão A minha balada só acaba, quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora, quando a sua mina A minha balada só acaba, quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora, quando a sua mina Pra cima! E depois... E depois... E depois... E depois... Vem, minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão Vem, mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão Bota, fala, rapa e vem curtir o batidão Chegou o Fusca, o som da galera E depois... E depois... E depois... E depois... Pra cima! Fã! Olha o Fusca! Olha o Fusca aí! É! O som da galera! Ouvir minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão Eita coisa boa! Vem, mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão Bota, fala, rapa e vem curtir o batidão Chegou o Fusca, o som da galera E depois... E depois... E depois... E depois... E depois... E o telefone do sucesso é 73-9198-4141 Alô Produções, olha o Fusca aí Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sanguíngua Olha o Fusca aí É, é, é O som da galera falando de amor Há cem rios, tô com mentira Olha a boca me julgando Falando que eu sou safado Que não aguento ver o rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha o que lhe pague Se me dá contra a mão De frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sanguíngua E fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso e gostosinho E fiz amor gostoso E fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Gostoso e gostosinho Olha o Fusca aí Se me dá contra a mão De frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Sabe por quê? Eu já peguei por sua amiga E fiz amor gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso e gostosinho E fiz amor E fiz amor gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso e gostosinho E fiz amor gostoso 7, 3, 9, 1, 9, 8, 41, 41 Alô Produções, olha o Fusca aí Pra cima, olha o Fusca, olha o Fusca aí É, o sul da galera Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Olha, tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Mas tá dando o que falar, tá chamando a atenção Oxi, levo, te levo, te levo Oxi, levo, te levo, te levo É assim que a gente fecha E na cama acontece, chilepe, 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 chilepe É assim que a gente ferva E na cama acontece, chilepe, chilepe, chilepe Chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente ferva E na cama acontece, chilepe, chilepe, chilepe Chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente ferva E na cama acontece, na sala do quarto Vou fugir banheiro, ela sobe, ela desce Oh chelepe, chelepe, na sala do quarto, gostinho do banheiro Ela sobe e ela desce, pra cima vai! Oh chelepe, 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 oh chelepe, chelepe, que é assim que a gente ferma E na cama acontece, chelepe, 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 oh chelepe, chelepe, chelepe É assim que a gente ferma e na cama acontece, chelepe, chelepe, chelepe Xilepo, Xilepo, Xilepo É assim que a gente vê Olha o Fusca aí Xilepo, Xilepo, Xilepo Xilepo, Xilepo, Xilepo É assim que a gente vê Pra cima, maestro! E o telefone do sucesso é 73-91-98 41-41 Olha o Fusca aí É, é, sou da galera